O golpe em relação aos MEIs é o seguinte, o MEI é um CNPJ como qualquer outra empresa e é um dado aberto à consulta. Como é um dado aberto à consulta, muitas pessoas, sejam elas de boa fé ou de má fé, têm acesso ao sistema, porque para ver se a empresa existe, se aquele prestador de serviço, aquele comerciante existe para poder prestar o serviço ou vender o produto para quem está querendo comprar. E com essa facilidade, eles utilizam desse dado, que você consegue utilizar, o que é o dado? O dado do CNPJ é todos os dados cadastrais da empresa. Tem o endereço, tem o CPF, tem o CNPJ, então tem essas coisas. O que acontece? As pessoas estão utilizando de má fé para mandar mensagem para o empreendedor, para o MEI, falando que ele precisa pagar qualquer coisa. O que são essas coisas? Falando que participa de uma associação, que ele tem o mesmo nome fantasia, a empresa dele que tem o mesmo nome fantasia, é o mesmo nome da empresa que ele tem, então ele tem direito de uso, e também mandando boleto de cartórios, falando que ele tem que pagar aquele débito, que ele tem um débito, que senão vai para protesto, senão ele vai ser bloqueado. Todos esses dados são fake news. Os órgãos oficiais, seja ele banco ou os órgãos oficiais do governo, todos eles, Receita Federal, INSS e os outros em si, eles mandam uma carta escrita, uma carta oficial com timbre e tudo, e falando para a pessoa ir ao local presencialmente para resolver os débitos que ele tem, que ele tenha. Se mandava uma mensagem por celular, é uma mensagem de texto, falando para ele comparecer ao local. As mensagens de texto que estão relacionadas, falando clique aqui para regularizar, clique aqui para fazer qualquer coisa, são falsas, e você vai cair no golpe, porque vai pagar um valor específico, seja ele de qualquer valor, tem valores até grandes, eu vou falar de valor até de R$ 800. Então, nesse sentido, todos esses dados, fiquem atentos. Nós aqui da sala do empreendedor estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que você tem. Está na dúvida? Vem aqui na sala do empreendedor, ou ligue aqui no 34712248, e tente sanar suas dúvidas. Nunca clique no lugar que fala clique aqui para regularizar, ou abra sites duvidosos. Exclua todos os telefones que estão te telefonando, falando que você tem que pagar qualquer coisa, que o MEI tem só algumas taxas de INSS que ele tem que pagar, que nós já falamos no ato de formalização da empresa. O cliente já está ciente disso. Se você está acontecendo isso com você, dá uma ligada aqui na Secretaria do Meio Ambiente. Aqui nós da sala do empreendedor vamos estar orientando vocês a como proceder. E tem algum requisito que o empreendedor possa localizar para saber que é fraude? A maioria das vezes são sites duvidosos, são sites com os nomes diferentes. Esse que eu acabei de falar sobre o boleto do cartório, aí tem até o timbre do cartório, só que é o seguinte, na hora dos dizeres ali no final, não tem a logomarca do cartório. Então, quando acontecer isso, por exemplo, se você receber algum tipo de documento dessa forma, vá ao cartório da cidade, cartório municipal, e fique com ele. Quando o cartório, eu estou falando do exemplo do cartório, porque se caso você tiver algum débito com o cartório, eles vão te ligar e te falar para você ir presencialmente.